Chegou a hora, vamos lá! É um campeão mundial, minha gente, na sua telinha. Simplesmente isso. Engrandece ainda mais a nossa ginástica brasileira, né? O que esses meninos fazem mundo afora, representando as cores do Brasil. Nossa, elevando o nosso nome, né? Elevando o nosso país num lugar mais alto. Beleza. Vamos lá, vamos! Com o Nuri! Aí a tomada de impulso, o Endo. Olha esse desloque, eu falei que é difícil passar a perna ali entre os braços. Aí um Kachov de pernas juntas, um afastado, um carpado. Uma sequência ali de voos muito bonita. Pessoal aqui gritando muito. Aê! Esse movimento é difícil. E ele conseguiu realizar essa largada belamente. Tá indo muito bem o Nuri, hein? Tá avançando bem. Vai pra saída. É agora. Clavada! Clavada! Que presente! Que presente que ele deu pra gente! Obrigada, Nuri! Que apresentação espetacular! É pra parar, observar, ver realmente a técnica desse ginasta. Também sai muito contente com o seu desempenho. Mas olha só, vamos repetindo por vários ângulos pra você ver a técnica de Arthur Nuri! E aí E aí